Vamos em frente. O registro das visitas feitas a Lula no Palácio da Alvorada estão sob sigilo. Os nomes só vão ser públicos quando o petista terminar o mandato. Em resposta a uma lei de acesso à informação feita pela CNN, o governo disse que a Constituição prevê que informações que possam colocar em risco a segurança do presidente, do vice e dos familiares, podem ser omitidas durante a vigência do cargo. No governo anterior, Bolsonaro decretou sigilo por vários anos às mesmas informações. Muito bem. Visitas a Lula no Palácio da Alvorada estão sob sigilo, Raquel. É um sigilo absolutamente legítimo porque me parece que casos similares aconteceram durante o governo Bolsonaro com repercussão negativa para ele. Vamos explicar isso, Felipe. O governo Jair Bolsonaro, ele colocou isso em sigilo e colocou isso em sigilo por vários anos. O que o governo Lula está dizendo que vai fazer é vai deixar em sigilo até o final do governo, que é uma coisa que é meio prático que ocorria em governos passados. Mas essa medida do governo Lula, ela contraria uma orientação, uma política que estava sendo implementada pela própria controladoria geral da União, que desenvolveu ali uma série de regras de transparência, porque no governo Jair Bolsonaro, o sigilo era praxe, era sigilo de 100 anos para qualquer coisa. Então, a CGU desenvolveu uma política, colocou critérios para deixar a lei de informação mais clara, mais expressa e garantir essa transparência. E o que está acontecendo ali no Alvorada, e eu acho que não é correto, eles estão usando um artigo da lei que diz que essas visitas, elas podem, você deixar públicas essas visitas, podem colocar em risco a segurança do presidente, da primeira dama e dos seus familiares. Isso não é correto para todas as visitas que vão no Alvorada. Vamos dar um exemplo simples. Um massagista, um professor de inglês que vá todas as semanas no mesmo horário no Alvorada. Você deixar isso público, realmente é uma brecha de segurança. Você vai deixar em aberto a rotina dos moradores do Alvorada, que são personalidades públicas, são autoridades, precisam de uma segurança rígida. Agora, os encontros políticos que são feitos dentro do Palácio do Alvorada, isso teria que ser transparente. Vale a gente lembrar vários encontros que já ocorreram ali no Palácio do Alvorada, que não vieram a público recentemente. Daniel Silveira, que entrou ali pelo Alvorada sem ser, sem se anunciar, sem passar pela segurança. Tem o famoso caso aí do Joésio Batista, que também entrou para encontrar o ex-presidente Michel Temer, enfim. Então, existe essa distinção, essa preocupação com a segurança, ela não deveria se aplicar a todos os casos pelo dever da transparência. E o que chama atenção é que é uma medida que vai de encontro, ela conflita com as determinações que estão sendo feitas pela própria CGU. Mas, Joel, o diabo mora nos detalhes, né? Então, sempre que há uma margem para ser explorada, eventualmente ela é. A gente já viu muitas autoridades do Brasil e em outros lugares do mundo querendo decretar sigilo sobre informações que dizem que são preocupações com a segurança. E, muitas vezes, não são exatamente preocupações com a segurança. Isso quer dizer, eles usam uma alegação que é possível, que é cabível para casos muito específicos, muitas vezes, para acobertar aquilo que eles não querem transparecer. Como é que você avalia? Exato. De que forma você revelar com transparência? De que, olha, essa liderança política que visitou o Palácio da Alvorada e conversou com o presidente, sei lá, semana passada, de que maneira isso traz risco à segurança? Mas não traz risco, assim, você tem que ir muito longe, fazer uma grande ginástica verbal para isso fazer sentido. Achei a distinção da Raquel perfeita. Perfeita. Se tem casos que, de fato, é um prestador de serviços que está sempre ali, que não tem maior interesse político na visita dele, perfeito. Imponha-se sigilo sobre isso, especificamente. Sobretudo, com essa justificativa, tem que ser muito crédulo para aceitar, né? Ninguém... Não tem isso mesmo porque alguém pode dizer, tá, mas toda e qualquer visita, de alguma maneira, pode ter um risco à segurança teórica. Bom, mas tem o interesse público também. Tem o interesse público da gente saber quem é com quem o presidente está discutindo no Palácio da Alvorada. Então, ele está se encontrando sobre que, enfim, que circunstâncias. Tudo isso tem que ser pesado. A gente comete muitos erros no nosso país quando a gente pega, quando alguém escolhe um tipo de princípio, um interesse público, um critério relevante, mas torna ele absoluto, sabe? Então, em nome da segurança, vamos botar sigilo sobre todos os encontros do presidente na sua residência. Não, não. Esse não é o único critério relevante. Ele tem que ser sempre pesado com outros critérios do interesse público. E o Palácio da Alvorada não é só a residência privada do presidente, né? Ele faz muitos encontros políticos, todos. Jair Bolsonaro ia para lá quatro, cinco horas da tarde e passava o resto da tarde em encontros políticos, rodeado com os filhos, enfim. Aqui é só para esclarecer a informação, antes de passar para o Elio e para a Gabriela. Nossa tarde está perguntando, inclusive, ali, quebrar sigilo de Bolsonaro foi revanchismo do governo? Porque a CGU, a Controladoria Geral do governo Lula, acabou retirando o sigilo sobre visitas de filhos, por exemplo, do Bolsonaro. Não, é evidente que não. É política de transparência, não tem nada de revanchismo. Bolsonaro tinha feito uma política totalmente errada. Ele tinha decretado o sigilo sobre o governo todo, que é o que eu estou falando, que é o que o Lula está fazendo, que você decreta até o final do governo. E aí, ao final do governo, você libera. Com essa justificativa da segurança, isso foi feito em governos passados, certo? O Bolsonaro foi além. Ele tinha decretado o sigilo após o seu governo. O que eu estou pontuando é que o governo Lula, como tem uma política de transparência diferenciada e está fazendo na CGU uma política firme, com critérios bem estabelecidos, até para combater essa política do Jair Bolsonaro, do sigilo de 100 anos para tudo, ele deveria, iria ir à lei e interpretar a lei como ela deveria ser corretamente interpretada. Sigilo para aquilo que precisa ser sigiloso e coloque em risco a segurança de quem está no Alvorada. E transparência para os encontros e as agendas políticas.